Fala aí minha tropa, começando o calendário semanal Rapaziada, dia 23 vai tá chegando skin do pet robozinho e também vai tá chegando emote do Gabigol né rapaziada Esse emote tem muita referência do Gabigol, jogador de futebol pra quem conhece Dia 25 vai tá chegando essa caixa, não sei como que vai tá chegando, não tá mostrando aqui o calendário Tá bem curto né rapaziada, mas eu vou passar uma outra coisa Rapaziada, lembrando que amanhã vai tá chegando as inscrições pra você tá montando seu squad E o squad melhor vai tá ganhando a calça angelical verde, isso mesmo rapaziada Calça angelical verde E tá aqui rapaziada a data, dia 22, 24, 29 e dia 6 do 10 até o dia 8 do 10 Você vai tá, esses dias você vai tá podendo se inscrever Que é o primeiro dia, dia 22 até o dia 24, o segundo dia, que é o dia 29 E o terceiro dia rapaziada, só tem esses três pra você tá inscrevendo seu squad Eu quero muito participar, então rapaziada comenta aí Quem quiser participar do meu squad Três pessoas aí comenta Que você jogue muito, entendeu Uma pessoa que jogue muito, muito mesmo Jogue junto Jogue com cal E comenta aí que eu vou tá escolhendo Os melhores pra amanhã Amanhã mesmo já tá escrevendo a rapaziada aí Pra jogar comigo Pra tentar ganhar essa calça angelical verde Rapaziada E esse foi o vídeo rapaziada Deixa o seu gostei Deixa em favorito Comenta, compartilha, me segue Até o próximo vídeo Valeu, é nóis E fui